Lá em Paranaíba, os servidores públicos da Prefeitura tiveram a reposição inflacionária nos salários de 2023. Alex Santos tem mais informações. E os servidores públicos municipais de Paranaíba tiveram reajuste salarial de 5,79% em 2023. O projeto de lei complementar foi aprovado pela Câmara de Vereadores durante a sessão extraordinária realizada na última segunda-feira. Conforme a medida publicada no Diário Oficial da AssomaSul, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, na terça-feira, a reposição inflacionária no percentual de 5,79% teve base em um índice do IPCA e BGE e se estende aos servidores efetivos e comissionados do município de Paranaíba, extensivo também aos aposentados e pensionistas com paridade. Durante a discussão deste projeto, os vereadores destacaram a importância da reposição, mas também cobraram bastante o poder executivo para a valorização do servidor público e reposição significativa dos valores.